Quem chegou? Abre a porta! Peraí! Olha a porra, vai! Peraí, companheiro ... Piaraí... O que é a padrão do limão? Abre a porta... Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! Abre a porta! O Papai Lula é o Papai Lula. 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 Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, acabou, 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 acabou kindle, aperta o animal agora já tem uma salouro. Pronto? Que nada há forgive? Onde o ministro está abrindo aí? Pack the 76 charge kiss. A guarda é louca. É a filha? Duas filhas grandes, eu poderia fazer o seu nome de esquema, né? Agora eu poderia começar a escorrar todo mundo. Olha aqui, ó. Não, vou deixar. Marceirinho, está fazendo água, vaieder para a vermelha. Não. Marceirinho, não 메qu섯 mil ad hour. Não, vamos lá. Marceirinho, é um lápis. Marceirinho, é um lápis. Marceirinho, é um lápis. Pronto, pega lá. Agora você tira do lado. Não, não, não. Tira aqui, aperta aqui. Aperta aqui, né? Não, não, não. Aí ele tira. Não, não, não. Aí coloca aqui, ó. Não, não, não. Não, não. Fica aqui mesmo, Alves. Fica aqui mesmo. Aperta aí. Tá, se não me... Aperta muito, aperta muito. Aperta. Ó, me matou. 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 . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.